Qual que é o objetivo de qualquer pessoa ao investir? Opa, o objetivo é eu conseguir ter mais dinheiro para gastar mais daqui a algum tempo. Ok, beleza. Mas, vamos chegar mais longe. Por que a gente investe? A gente investe para não precisar trabalhar a vida inteira. No momento que eu não dependo mais do trabalho, eu tenho uma tranquilidade impagável. Porque nenhum dinheiro do mundo paga. Eu tenho liberdade. A liberdade tem um valor gigantesco. Então, todo mundo investe para quê? Para ter renda passiva. O que é uma renda passiva? Uma renda que eu tenha, um dinheiro que eu tenho, que cai na minha conta, ou que os meus investimentos se valorizam. Mas, de forma que, eu não precise trabalhar para ganhar aquele dinheiro. Faz sentido? Por quê? Porque, quando que eu saio da corrida dos ratos? Quando que eu saio dessa rotina? Trabalhar, paga a conta. Trabalhar, paga a conta. Para eu sair dessa rotina, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter dinheiro para sempre estar pagando a conta. Só que, infelizmente, no Brasil, 1% dos aposentados conseguem alcançar a independência financeira. Mas, ao alcançar a independência financeira, como que eu consigo? Se eu tiver, é renda passiva. E, o mais interessante disso, não é só eu pensar na aposentadoria, no dia que eu pararia de trabalhar, se um dia eu pararia de trabalhar. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia em 2017, em que eu tive que ficar semanas parado. E, poxa, se eu tivesse que trabalhar para ganhar dinheiro, se eu não tivesse meus investimentos, eu teria uma renda bem menor. Só que, como o meu foco estava na renda passiva, e agora a gente vai entrar mais nisso, eu não tive, nada me afetou. Eu não tive nenhum problema com isso. Então, o nosso objetivo não é trabalhar para ganhar dinheiro. Senão, a gente vai estar sempre na corrida dos ratos. Trabalhando para pagar conta, trabalhando para pagar conta. O foco é eu ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Eu estar viajando, eu estar curtindo a família, eu estar trabalhando, porque aí eu duplico o meu ganho de renda. Eu posso trabalhar para ganhar dinheiro e posso investir para ganhar dinheiro. Aqui eu não trabalho. Aqui eu estou com o foco mais longo. Aqui, na minha profissão, digamos assim, aí eu estou gerando dinheiro. para eu investir mais, para eu ir investindo mais dinheiro, eu conseguir ter uma maior rentabilidade, em termos de reais, sem estar trabalhando. Esse é o foco.